Música Vamos pra cima aí, ó Vamos pra cima, babilha E aí, e aí, e aí Vem, 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 vem Música Vem, 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 vem Não tá ele, caralho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Três, dois, um Pra começar então vou de pá que eu vou bater até na mina nai Que cê ai, que cê é muito bom, só que eu vou te bater e falar onde cê vai Cê não entendeu que essa daqui é a minha área, então você já sabe que cê sai É mina nai, mas como um MC, hoje na minha frente a mina cai Ei, não desiste se você me entende, mas você sabe é liricamente Tudo que eu faço é mais diferente, certamente entrando na sua mente É porque sabe que eu sou poeta e eu tô animando esse baile Mas eu sou um poeta que não precisa de escrita, eu faço de freestyle Eu só acho que eu sou bom, eu pego e faço o fim Melhor que você, eu só falo, só falo, só falo e assim, mas sou bem sumi Não é sua boca, MC, eu te amasso no papel, faço sacas de marmita Hoje você vai apanhar, você vai ver que a minha são progressiva Só acredita, passa por cima, tem que é o hype e eu vim é com rima Te amasso, você é na panela, da onde você é chapaceiro Isso é pontilangue, só que você, até olha, cê acha que vai me te dar O posto que eu vim é mais fundo, você não tava pra tirar de lá Eu entendi o que você falou, falou até que ela é progressiva Só que na verdade eu sou uma bomba e sua contagem é regressiva Não é seu lugar, calma, só precisa explodir É porque tudo que eu faço é verso e foda que vai expandir Pum, 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 ele tá feste até explodindo um fi É quando eu rimo, sua mente escuta tipo um pi, 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 pi Sapaceiro, cê sabe, progressiva na missão Mas contagem regressiva é a hora da sua morte aí, ô seu punzão Pi, 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 vai cair, por isso sabe que cê é escroto, na verdade pra você é pi, nossa paciente morto, eu não pensei que cê tá em coma, porque quem te bate hoje sou eu, e por isso que cê se engana, pô. Eu se engano não, não tem paciente, moço, você que sai em coma, você tenta fazer a tua rima, só que parceiro você não incomoda, só que eu tenho que explicar, a lírica aqui é mais pesada, de março é hoje você que vai ficar morto aqui nessa praça. Aqui nessa praça eu rimu pra desgraça e olha cê não tá do lado, por isso sabe que você é cheio de graça, mas sem resultado, você falou que isso é hospital, por isso sabe que isso aqui é comum, na verdade eu te matei, é um disco em denunciação, disco 181. Diz que em 81, o fio até na minha cara, voltou muita rima boa, porque você só dá uma falha, é hospital, quando eu canto, tipo louvor, salvou no alma, você não aguenta nada no hip hop e eu venho te dar aula. Tudo que vai... OApp Com para cima, mão para cima, mão para cima na humildade, véi, mão para cima, ô ô, dá um bote por mão para cima, saia de chover. Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Pelo bom! 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 Pega aí, caralho! Pega aí, caralho! Bom bom! Bom bom! E o free? E o free? Freestyle em três, dois, um, rima! Faço um corre até independente porque é mais alto a minha parte. Estou com linha de frente, o cabelo serão. Você na goiça de casa, você pulangou. Sabe que o rap é meu trabalho, matar MC que é adversário. Bate de frente, fala pendente, cê sabe parceiro, eu te boto no armário. Adversário, cê fraco, hoje apanha no nato, te boto parceiro no leito, te provo que cê sou um fraco. Bate de frente comigo, já tô pra perigo, parceiro, porque eu te sando. É uma lírica, é uma linha, e esse MC cai porque eu tô sem dó. Cê tá sem dó, pra você é dó, tipo uma nota musical. Cê fica sem rima, cê sabe que você sempre desanima, porque o seu freestyle ele é muito normal. Sério que você me coloca no armário, por isso cê sabe que cê não tem improvisação. hoje eu tô vacinado contra vacilão. Saí da marinária, olha o rugido do leão. Cê tá me lembrando. Essa eu tenho, contra ela é sequela. Eu mostro meu desempenho, muito fácil aqui te bater. Sabe por que que não é problema? Cê passa a serol, mas cê não rima em pau. Se fudeu que o tempo é de linha chilena. Rima em pau da favela, rima em rima, porque você não passa. Você não cola na onde eu colo, parceiro, porque você não é sagado. Ele é o leão, tô assustado, é pra mim você só uma gatinha mimada. Te pego, te bato, te bota daqui. Cê sabe, parceiro, eu te secaco na praça. E é tipo assim. Cê falou que eu sou folgado, logo contra o Gael. Você é gato, também é folgado molhado no telhado e não paga aluguel. Cê quer falar de folgado pra mim? Como assim te bater tranquilinho? Por isso que eu tô na onda do Linn. Se você pagasse aluguel de rima, estaria despejado. Não manda um verso bom, já falei que na rima você é só um fraco. Mas cê sabe que eu faço trabalho dobrado por ti, pelo que mostra que você não faz. Tenta pegar, só que não pego veste, não conquisto. É porque você não é sagaz. Claro que eu sou sagaz. Claro que eu nunca pago aluguel. Porque com o rap eu conquisto minha casa. Com o rap eu vou conquistar meus troféus. Por isso sabe que eu não sou de asneira. Se bater pra mim é só brincadeira. Mas você é inquilina chata. E também vizinha fofoqueira. Paga uma coisa, paga aluguel. Você não paga nada na minha casa. Mora com a sua mãe, fala na batalha e ainda acha que é um ato na brasa. Cala a sua boca pra você. Aqui o seco 7 vem atrás num bagulho. Você não, batalha é frio em produção. E ainda acha que é MC futuro. Moro com a minha mãe, mas você sabe que cê vai cair. Morando com a minha mãe, aprendendo em uma casa. E mando em batalha eu limpo MC. Lor meer na sede. Não faz isso, your lulu. É meu ritmo patracente. Gai cê é a poeira bit. Ta debaixo do tapete. Olho. Faltura é orgulha! A cada um que prestar atenção Ião, ião, bora votar Por ordem de quem começou Barulho para as imbas de Minanai Defendimento, barulho para as imbas de Kael